olá tudo bem seja bem vindo a mais um vídeo do canal ideias e lucros no vídeo de hoje nós vamos te mostrar a prensa cilíndrica em ação isso mesmo aquela prensa onde a gente faz esse tipo de caneca e a gente vai fazer também uns squeezes que são essas garrafinhas aqui personalizada e a gente vai mostrar na prática como que faz o que você deve fazer e aproveitando mostrando a prensa cilíndrica em ação primeiramente para a gente fazer a gente precisa da impressão sublimática né eu imprimir essa folha na impressora sublimática a gente tem que imprimir ela espelhado para que quando colocar na peça ela ficar do lado correto e agora eu vou colocar na caneca para vocês verem como que faz é muito simples mas basta cortar aqui pronto depois a gente cortar a gente coloca o papel assim na caneca eu uso essas fitinhas aqui de preço para segurar o papel você pode usar também a fita térmica só que ela é um pouco mais cara e essa daqui surte o mesmo efeito e é bem barato então como a ideia é obter o papelucos eu estou sugerindo para vocês a forma mais barata para fazer esse tipo de material então eu coloquei assim quatro etiquetas e o papel está seguro agora a gente vai colocar na prensa e quando eu coloco ela o relógio está subindo ali a temperatura eu tenho que apertar esse botão para ativar o tempo a caneca atingir a temperatura ideal para sublimação ela vai apitar e vai me avisar que eu já posso tirar enquanto isso eu vou preparando a sublimação da garrafinha que é mais ou menos assim ó a gente corta basicamente é o mesmo jeito você vai pegar vai tirar essa parte plástica porque vai pegar vai ficar quente né para não ter perigo de derreter vai deixar só a caneca e aí vamos colocar assim ó certo deixa bem centralizado e do mesmo jeito a gente vai colocar fita para segurar e para não ter perigo de manchar a garrafinha eu gosto de fazer isso daqui ó é opcional mas se você quiser fazer vai garantir mais a qualidade porque essa parte aqui branca vai ficar exposta na prensa então eu pego e coloco assim para poder proteger e não ter perigo de de manchar ou de sujar a garrafinha a garrafinha certo aí o outro lado do mesmo jeito isso com cuidado para não pegar na impressão a impressão tem que ficar exposta mas a parte da garrafinha a garrafinha que tá lá sem papel a gente pode fazer essa proteção e pronto assim a garrafa tá toda protegida não tem perigo dela sair manchada e esse vídeo é para mostrar para vocês a prensa cilíndrica em funcionamento em ação se você gosta desse tipo de conteúdo escreve no nosso canal porque aqui o conteúdo é diário todo dia a gente posta um vídeo novo te mostrando alguma dica de algum equipamento de algum programa ou de algum material que vai te ajudar a obter lucro então fica com a gente deixa o seu like se inscreve no canal ativa o sininho que você não perde nada do nosso conteúdo diário que a gente traz para você tem agora as garrafinhas já estão no ponto de serem introduzidas na prensa é somente eu esperar eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para não ficar tão grande para você então eu vou cortar essa parte do tempo ali e daqui a pouco eu mostro o resultado para vocês pronto gente passei aqui já vai apitar a máquina o relógio já está zerando ali da temperatura pronto ela apitou quando ela apita assim é porque já está pronto a gente aperta o botão botão aqui para desativar o apito abre aqui ó ela vem muito quente você não pode pegar nela somente na asa e aí basta tirar o papel cuidado aqui para não arranhar a caneca pronto olha como ficou muito lindo muito legal perfeito então é muito prático fazer esse tipo de serviço se você se interessa em fazer esse tipo de de serviço você pode tá olhando os vídeos que eu ensino aqui no canal e se você quer uma prensa como essa eu vou deixar o link aí na descrição caso você se interessa só para você olhar o preço dela que é muito barato na Amazon e você pode tá olhando caso você queira ingressar nesse ramo e agora a gente vai fazer garrafinha como eu falei né que é muito fácil também mas para isso aquela prensa aquela parte da da manta ela tem que ter um calço que é isso daqui um calço de papel que eu faço para poder abraçar melhor a garrafa porque a garrafa ela é mais fina do que a caneca então eu faço assim ó eu coloco aqui e esse calço aqui ó porque aí vai diminuir a área dela e vai poder acolhar melhor a garrafinha aí agora sim a parte da arte que tá impresso eu coloco para baixo para poder pegar mais calor pronto coloquei agora é só esperar vou ativar de novo o apito o alarme para que quando atingir a temperatura ideal ela possa apitar e eu tirar para não ter perigo de queimar e é assim que a gente faz a caneca a garrafinha e vários outros materiais cilíndricos que dá para fazer nessa prensa ela tem muita utilidade custo-benefício dela é muito bom porque ela é uma máquina barata e ela proporciona muito lucro para quem trabalha com esse tipo de material eu vou dar um corte no vídeo para não ficar tão longo para vocês e vou mostrar o resultado da garrafinha daqui a pouco pronto gente a prensa já apitou agora eu já posso tirar a garrafa e a gente vai ver como ficou eu vou pegar ela com um pano assim porque ela é muito quente diferente da caneca caneca tem a asa mas essa aqui não tem a gente tem que pegar com um pano aliás o melhor seria uma luva aquelas luvas de pano mas como eu não tenho eu tô improvisando aqui com esse pano certo tirar proteção tô tentando aqui arranjar uma posição melhor para mostrar para vocês agora vai dar certo e olhem como ficou muito bom material muito legal a arte é assim que a prensa plana funciona eu vou colocar aqui a outra mas não vai precisar mostrar para vocês porque vocês já viram esse material esse tipo de serviço é muito bom ele vende bastante e você pode comprar sem medo uma prensa como essa se você quiser ingressar nesse serviço mercado porque você vai obter muito lucro é muito prático é muito rápido rapidinho você faz 50 canecas dessas depois que você começa a divulgar que os clientes começam a aparecer já era pronto é lucro na certo então esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se tiver gostado se inscreve no canal deixa o seu like e até a próxima fique com Deus ótimo bom 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 Tchau, tchau.